Oi pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para fazer o unboxing aqui do Teres Inossauro da Imaginext. Essa figura também acabou de chegar aqui nas lojas para venda. E eu vou abrir ela aqui com vocês. Então, para vocês verem ela aqui. Vamos ver aqui preso também nos pés, então deixa eu abrir aqui em baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo, então aqui tem o Teres Inossauro. Tem uma coloração bem bonita também. Tem articulação aqui na ponta das mãos. São duas articulações no braço. Ele mexe a mão aqui, na verdade três né. As pernas. E aqui no botão ele faz sotaque com as garras então. E aqui a gente pode... Tem aqui o Owen também. Indiculação aqui na mão, no braço, nas pernas. E ele vem com essa correntinha aqui. Para simular como se tivesse prendido ele. E aí quando a gente aperta aqui, ele derruba a corrente. E ele também tem aquele aspecto no olho dele, que parece que acompanha você conforme ele olha. Está bem legal dessa linha da Imaginext. E é isso então pessoal. Espero que tenha gostado. Tchau. Tchau.